Boa tarde, mais um Conecta no Ar aqui pela TVA, pelo YouTube, pelas redes sociais da Assembleia Legislativa. Nós estamos ao vivo no plenário da Assembleia Legislativa, onde daqui a pouco inicia a sessão ordinária desta terça-feira. Pela manhã tivemos a reunião da Comissão de Constituição e Justiça, que acontece todas as terças regimentalmente aqui no Parlamento Estadual. Diversos projetos foram aprovados nesta manhã, algum deles relacionados à pandemia da Covid-19. Para falar um pouquinho conosco, jornalista da Agência L, obrigada, Marcelo. Muitos projetos foram aprovados hoje, né? Boa tarde, Suelen. Boa tarde a quem nos acompanha pelas nossas mídias. De fato, projetos também relacionados à Covid, é um assunto que ainda toma muita parte das discussões. Entre eles, o que considera os profissionais de educação grupo prioritário na vacinação contra a Covid. É um projeto de lei de autoria da bancada do Partido dos Trabalhadores. Projeto que gera essa polêmica, porque ele condiciona o início das aulas presenciais à vacinação dos profissionais da educação do Estado de Santa Catarina. Além desse projeto, tem um também que era um deputado do PT, acho que do deputado Fabiano Dalluz, que trata do uso da máscara ou da não necessidade, da não obrigatoriedade por parte de crianças com autismo, né, Marcelo? Esse é um projeto porque, esse projeto é importante porque existe muita polêmica sobre a real efetividade da máscara e o benefício da máscara para crianças até uma certa idade. Com isso, esse projeto está avançando na casa, não só a criança independente da situação, mas a criança que tem o autismo, porque para ela realmente fica mais difícil a compreensão dessa situação. Fora que você tem a necessidade também de ter cuidado com a distanciamento, com a higienização, que no caso de crianças já é mais ou menos suficiente, pelo menos é o que os especialistas têm indicado. Nós voltamos a falar sobre os projetos aprovados nesta manhã na Comissão de Constituição e Justiça, mas agora nós estamos recebendo aqui o deputado estadual Ivan Nates. Boa tarde, deputado, que daqui a pouco lança uma frente parlamentar visando aí ampliar a questão hospitalar na região do Vale do Itajaí. É isso, deputado? É isso. Boa tarde a todos. Desde o início do ano passado, quando nasceu a pandemia, nós íamos conversando com a sociedade civil organizada da região da Anfre, especificamente da região de Baunar e Camboriú, para que a gente pudesse realizar um grande sonho da comunidade, que é reativar o Hospital Santinês, um hospital que funcionou durante muitos anos e que foi desativado há cerca de 5 anos, aproximadamente, tem lá uma estrutura hospitalar pronta para funcionar. E durante o ano, durante a pandemia, houveram muitas tentativas de reabertura desse hospital. Infelizmente, ainda não é uma realidade. Como a sociedade civil organizada e a força política, ela pode trabalhar juntos, juntos para a construção de muitos desafios, a gente tem visto isso em muitos estados, é uma grande oportunidade para que a região da Anfre reabra o Hospital Santinês e coloque essa estrutura fundamentalmente a servir agora o Covid e, no futuro, a população, porque é uma região desguarnecida de uma força hospitalar custeada pelo Estado. É uma frente que vai atingir 11 municípios, que são os municípios da Foz do Rio Itajaí. E esse problema da questão da estrutura hospitalar da região já é anterior à pandemia, né, deputado? É, há uma reclamação muito grande, por exemplo, da Prefeitura de Bonar e Camboriú, que custeia, sozinha, toda a estrutura hospitalar dos municípios que rodeiam Bonar e Camboriú, que não tem hospital. Então, o município, inclusive, tem uma ação judicial em que bloqueia dinheiro do governo do Estado para ajudar a pagar a conta. O ideal, segundo conversas que nós tivemos com os prefeitos dos municípios ali da região, é que nós tenhamos ali uma estrutura hospitalar custeada para o Estado, que não seja um hospital regional, mas que seja um hospital que sirva à comunidade. E, como eu disse, nós já temos a estrutura do Santinês praticamente pronta. É uma questão de força política, de organização, para colocar aquela estrutura para funcionar, para servir a nossa gente. E esse é o objetivo da frente. Sim, e é uma frente parlamentar justamente para unir esforços, junto com outros parlamentares, como o deputado Maurício Cudilac, deputado doutor Vicente Caro Preso, para que vocês possam fazer essa espécie de negociação, enfim, de ajuda junto ao governo do Estado, junto à comunidade civil organizada? É, a frente parlamentar mista é composta por prefeitos, por deputados, por vereadores e pela sociedade civil organizada. Uma nova forma, uma nova frente parlamentar, não composta apenas por deputados, mas composta por uma força política regional. E isso, obviamente, vai fazer com que as portas se abram com mais facilidade no governo do Estado. O governo do Estado precisa compreender que a região de Bona Camboriú contribui muito, e muito, para o caixa do Estado em arrecadação de impostos. E que também é uma região de muita força turística. No verão, a gente tem uma capacidade enorme de recepção de pessoas, e que o hospital tem que estar ali para servir essas pessoas que também vêm de outras regiões. Nós estamos confiantes, que a frente parlamentar vai ajudar a enfrentar esse desafio, e essa situação vai se consolidar, que é um sonho antigo da comunidade, ver um hospital reaberto. Deputado Ivan Nates, obrigada por participar do Conecta. O deputado agora segue também para a sessão ordinária, que já começa daqui a pouquinho. Obrigada e uma boa tarde. Eu que agradeço a oportunidade. Boa tarde a todos. Só a título de curiosidade, Suelen, desculpe interromper. São 11 municípios. Esses 11 municípios somam juntos mais de 700 mil habitantes. Que equivale a 10% da população de Santa Catarina e um espaço territorial relativamente pequeno, já que são cidades todas conurbadas, vamos dizer assim. Balneário, Camboriú, Itajaí, é uma região bastante urbanizada. E, na verdade, como o deputado estava ressaltando, se trata de uma região turística bastante famosa, e eu lembro-me que teve períodos que Balneário Camboriú triplicou a população em uma alta temporada de verão, né? É bem importante mesmo. E vamos continuar falando dos projetos que foram aprovados na Comissão de Constituição e Justiça. Daqui a pouco a gente dá um giro das redes, mas antes a gente estava falando da questão da máscara, o uso da máscara não obrigatório por crianças autistas, e também sobre a questão da vacinação para professores. Mas teve outros projetos relacionados à pandemia, né, Marcelo? Tem um projeto de lei que trata do número 95 barra 2020 sobre a permanência e a obrigatoriedade de fisioterapeutas em UTIs aqui de Santa Catarina, UTIs adulto e neonatal, além da UTI pediátrica. Esse projeto deu uma certa polêmica, houve um voto vista contrário, mas no final prevaleceu o parecer favorável do deputado Coronel Mousselin pela aprovação do projeto, pela sequência de sua tramitação aqui na casa. E nós vamos rapidinho dar um giro nas redes sociais. O Lucas, que trabalha aqui na gerência de redes sociais da comunicação da Assembleia. Boa tarde, Lucas. O que está rolando hoje, assim, movimentando? Tudo bem? Tudo bem, Suelen? Tudo bem, Marcelo? Oi, vocês que nos acompanham. Então, hoje a gente vai começar com o quadro Deputado na Rede. E ele vai para o doutor Vicente Caropreso, o deputado Caropreso. Ele teve um projeto tramitando aqui na casa. O doutor Vicente Caropreso, ele é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Então, ele teve um projeto tramitando aqui na casa. Esse projeto virou lei. E ele dá gratuidade no transporte fluvial para pessoas com deficiência. E vai atravessar a ferro e bolt, assim? Isso, exatamente. Então, transporte lacustre fluvial e marítimo, ele dá a gratuidade para essas pessoas. Então, a gente fez uma matéria aqui na agência sobre esse projeto e ele compartilhou nas redes dele. Se você quiser checar lá, o Instagram dele é doutor Vicente Caropreso. Tá certo, Lucas. Daqui a pouco o Lucas volta com mais alguma informação, monitorando aí as redes sociais da Assembleia. Você pode interagir conosco, arroba Assembleia SC no Instagram e lá no Facebook, no YouTube também, nos acompanhando. Marcelo, a gente tem alguns outros projetos da Comissão de Constituição e Justiça. Na verdade, a pauta foi bem extensa, né? Bem extensa. A CCJ, como a gente chama a comissão, ela é uma comissão que geralmente tem uma pauta com mais de 10 projetos, no mínimo, numa reunião normal. E hoje nós tivemos três propostas apreciadas com relação ao combate à violência contra a mulher. Projeto da deputada Ada de Luca, de número 191, barra 2019, que cria o Fundo Estadual de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. Outro, de número 190, barra 2020, do suplente de deputado que exerceu um mandato aqui na Assembleia, deputado Paulo Essel, que institui o Programa Estadual de Apoio à Mulher em Situação de Violência. E, por fim, o projeto 333, barra 2017, da deputada Dirce Hardencheid, ainda quando ela estava no exercício do mandato na legislatura passada, que fala da reserva de vagas de trabalho em agências de emprego e de vagas em escolas da rede pública estadual para mulheres vítimas de violência doméstica ou familiar e seus filhos. Eu ressalto aqui para vocês que os projetos aprovados na CCJ, como ela é conhecida, essa comissão, é ali que fica verificada a questão da constitucionalidade, né? Se aquela proposta é legal dentro do princípio da legalidade ou não. E depois elas vão sendo encaminhadas para as suas comissões de mérito e finanças, né, Marcela? Exatamente, Sueli. E tem um outro projeto que é importante, tem muita gente de olho, é uma medida provisória que entrou na semana retrasada aqui na Assembleia, que cria uma espécie de auxílio emergencial para empreendedores e microempreendedores individuais. O Estado está oferecendo aí algo em torno de 1,5 bilhão por meio de uma linha de crédito com juros subsidiados do Badesc e do BRDE. Esse projeto passou a admissibilidade dele e vem para plenário, não sabemos se é hoje, pode vir hoje, pode vir amanhã, para que depois dê sequência ao trâmite para a transformação da medida provisória em projeto de lei e aí a sua promulgação na forma de lei. E ontem, gente, além da CCJ que aconteceu hoje pela manhã e esses projetos que foram aprovados, ontem teve um evento importante aqui na casa que movimentou aí pessoas de várias áreas, área da educação física, área da fisioterapia, enfim, da medicina, que foi uma audiência pública que trata sobre a questão dos esportes, das atividades esportivas na pandemia da Covid-19. O Marcelo acompanhou, inclusive tem a matéria lá na agência, arrobaalescsc.gov.br, lá tem todos os detalhes, tudo que foi falado e discutido. Contou com a participação do representante da Secretaria de Estado da Saúde, que é o Macario, que é o diretor lá da vigilância, né, Marcelo? E você acompanhou essa audiência pública, né? O que ficou encaminhado assim? Foi uma audiência pública proposta pelo deputado Fernando Krelin, com base nas queixas de proprietários de arenas esportivas, quadras de futebol society, quadras para a prática de esporte, que tem muita restrição em função da pandemia, restrições que vêm desde o ano passado. Então foi discutido esse assunto e o superintendente da vigilância em saúde, aqui no Estado, Eduardo Macario, informou os participantes que nos próximos dias deve surgir um regramento único, novo, um regramento unificado, que estabeleça protocolos de segurança para a reabertura, para o funcionamento em condições mais adequadas dessas estabelecimentos, dessas quadras de futebol de areia, futebol society. Sim, porque está tudo meio confuso, né, no que diz respeito a decreto, né? Existem seis regramentos, existe um conflito ali, agora vai se unificar isso, mas é claro que isso depende da aprovação da secretária Carmen Zanotto e também de não haver novas restrições, porque existe um decreto maior, que está em vigência até dia 12 de abril. E que ele comanda, né, o guarda-chuva, assim, né? E que ele comanda todas essas outras portarias. Exato. Mas existe aí uma perspectiva desse setor retomar suas atividades com protocolos sanitários, porém, poder retomar porque há um ano eles têm se queixado de muitas dificuldades. E há também uma dificuldade aí no que diz respeito ao que não é saudável também, né? Ficar só em casa, dentro de casa, pode trazer um outro problema de saúde pública, né? Esse foi um argumento muito usado pelos participantes da audiência, de que já existem artigos científicos apontando que pessoas que praticam atividade física de forma regular têm menor índice de internação por Covid e menor índice de mortalidade. Daí o entendimento de que a atividade física é uma forma de você também se proteger do vírus e de outras doenças. E nós vamos ouvir aí um trechinho da entrevista do deputado estadual Fernando Kriling do MDB, que é da área da educação física. Vamos ouvi-lo. Uma audiência pública muito proveitosa, que a gente conseguiu levar ao governo do Estado a ideia principal do exercício físico e atividade física como essencial, não apenas o esporte coletivo como recriação, como lazer, mas sim como atividade física, sim, na vida do ser humano. Melhorando, sim, sua capacidade aeróbica, melhorando, aumentando a imunidade, respostas mais rápidas contra infecções, principalmente nesse momento difícil, e também diminuindo as doenças pré-existentes. Essa é a nossa defesa, que a gente possa usar o esporte como uma ferramenta de exercício físico e atividade física. A Unesco defende isso, a Organização Mundial de Saúde defende isso, e queremos também que em Santa Catarina tenhamos essa mesma visão. E nós voltamos aqui ao vivo do plenário da Assembleia, depois de ouvir a entrevista do deputado Fernando Krilling, do MDB, que comandou a audiência pública de ontem, bastante movimentada, e vamos dar mais um giro pelas redes sociais da Assembleia Legislativa. O Lucas volta com mais uma novidade, né, Lucas? Conta pra gente. Exatamente. Então, hoje a gente fez uma postagem, e o nosso destaque é esse, sobre o bicentenário do Fritz Miller. Esse ano ele faria 199 anos. Fritz Miller, um naturalista, ele é alemão, ele se naturalizou brasileiro. E ele contribuiu, inclusive, pra pesquisa de Darwin sobre a seleção natural. Então, ele foi uma figura bem interessante e bem importante. O que é que está acontecendo? Nessa contagem regressiva do bicentenário do Fritz Miller, a gente vai produzir bastante coisa sobre ele, material sobre ele, né? As redes, não só as redes, mas os veículos de comunicação da Assembleia vão produzir esse material, então, nos próximos 12 meses. E você pode ficar também sabendo um pouco mais sobre isso. A gente fez uma postagem sobre isso, está em arroba Assembleia SC. Boa, Lucas. Obrigada. Tem material da agência, da rádio e da TV sobre o Fritz Miller, nessa regressiva aí do bicentenário, como o Lucas falou. Então, você pode acompanhar pelas nossas redes sociais e também no alesc.sc.gov.br. Tem material de todos os formatos, né? Mais informações na parte da agência, áudio na parte da rádio e também toda a parte visual lá com o pessoal da TVAL. E hoje, um pouquinho antes da gente entrar ao vivo aqui, estava encerrando a instalação da Comissão de Defesa do Direito da Criança e do Adolescente, né, Marcelo? Uma reunião rápida para a instalação, como você mesmo disse, da comissão de forma oficial. Foram eleitos para a presidência a deputada Marlene Fengler, do PSD, e para a vice-presidência o deputado Sérgio Mota, do Republicanos, que até o ano passado era o presidente dessa comissão. Deputada Marlene Fengler, essa primeira reunião, ela não tem nenhuma deliberação específica, mas ela já adiantou que pretende trabalhar um dos pontos da comissão esse ano é tratar da questão da subnotificação de casos de violência contra crianças e adolescentes durante a pandemia. Do mesmo jeito que há fortes indícios de uma subnotificação dos casos de violência contra a mulher, há também casos suspeitos dessa subnotificação envolvendo a infância e a juventude. Importante, Marcelo, falar sobre essa questão da subnotificação dos casos de violência doméstica que a Assembleia Legislativa foi pioneira no país com a implantação do Observatório da Mulher, vocês acompanharam, e daqui a pouco já está implantado fisicamente esse espaço onde várias entidades, Tribunal de Justiça, Universidade Federal de Santa Catarina, Assembleia Legislativa, o CEDIN, vão reunir informações, reunir dados, para a partir daí construir políticas públicas, digamos assim, de forma mais direcionada, de forma mais assertiva, no combate da violência contra a mulher. E hoje, pelo Facebook da Escola do Legislativo, você vai poder acompanhar, se for de seu interesse, uma live que vai falar sobre autismo. Exatamente, a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Assembleia Legislativa convidou uma série de participantes, entre eles alguns escritores, um deles, o Marcos Petri, que inclusive é autista e tem canais na internet, eles vão participar, depoimento de mães, psicólogas, fisioterapeutas, médicos, para tratar da questão dessa relação da pessoa, do indivíduo com o autismo e a pandemia, porque a gente sabe, como o Marcelo estava falando, da questão das máscaras, outras dificuldades também, né, ficam ainda mais intensas num período como esse. Então, é a partir das 7 horas da noite, pela Escola do Legislativo, no Facebook, uma live que você vai poder acompanhar. Marcelo, hoje aqui na votação da Sessão Ordinária, a gente tem alguns projetos que foram apreciados na semana passada e que agora ganham um aval final, né? Isso, é a chamada redação final. Um negócio até para a gente se explicar para quem está nos acompanhando. O processo de votação do projeto, quando ele chega aqui no plenário, não é apenas a votação dele, propriamente dita. Alguns projetos têm votação em um turno, uma única votação, e tem outros que têm uma segunda votação. A maioria dos projetos, principalmente aqueles menos complexos, é a votação de um turno. Na semana passada, nós tivemos a votação de vários projetos na quarta-feira, inclusive um deles que trata sobre a questão, aliás, três deles, melhor dizendo, que trata sobre a questão do combate à violência contra a mulher. Projetos que foram aprovados até em virtude do encerramento do mês da mulher, que é o mês de março. Agora, existe uma exigência do regimento interno que faz com que a redação final dele seja votada. O que significa isso? Se houve alguma alteração por meio de uma emenda aprovada em plenário, ou se nas comissões houve emenda, esse projeto aprovado aqui em plenário vai passar por uma espécie de revisão para incorporar os textos dessas emendas. E aí tem-se a redação final, e é o que vai ser votado aqui. Essa é a última etapa daqui do plenário. Depois, esse projeto já vai ser feito na forma de um autógrafo, que é outro termo específico, para ser encaminhado para o governador, agora governadora interina, analisar se veta, ou seja, se manda de volta para cá, ou se sanciona, se transforma em lei. Tá certo, então, você está acompanhando o Conecta ao vivo, e agora você segue ao vivo, diretamente para a sessão ordinária desta terça-feira, dia 6 de abril. Continue nos acompanhando pelas redes sociais da Assembleia Legislativa e aqui pelo YouTube. Até mais!